Começando o quadro mais esperado do Conexon Plus, a moda que faz a diferença, na realidade, as lojas que fazem a diferença mesmo em relação às marcas, em relação ao bom atendimento, tá? E isso significa credibilidade. Nós vamos começar muitíssimamente bem aqui em Lena Joy das Filhas. O diferencial é exatamente, além desse excelente atendimento, num preço excelente, Olha, venhamos e convenhamos, no andar superior, só roupa de festa. E a gente vai associar a festa agora no final do ano, né? Tem casamento, as madrinhas, as alunas que vão se formar agora, o vestido correto. Um excelente preço, vocês encontram aqui em Lena Joy das Filhas. Drinks of margaritas, watch me on blue lights Listen to the Moriarty play at midnight Are you with me? Are you with me? Are you with me? I wanna dance by, I wanna dance by water, neath the Mexican sky Drink some margaritas, watch me on blue lights Listen to the Moriarty play at midnight Are you with me? Are you with me?